Autorizado o Walter Boll, ele vem pra ela, pé direito na bola, Vitor! Defendeu o São Vitor na primeira cobrança! Boa no cantinho pra pegar a bola do Walter Boll! Começa a entrar em... Vem o lateral do galo, Fábio Santos, pé esquerdo na bola! E o gol! Tá na frente o Atlético Mineiro, Fábio Santos! Uma cobrança pra cada lado, 1x0 pro galo, Zenize! E a cobrança dele, segunda penalidade pro time chileno, vem o Leiton, pé direito na bola, Vitor! Defendeu o Vitor de novo! A segunda cobrança do Lacalheira para mais uma vez em São Vitor! Vai ficando muito bem desenhada! O Independência tá com você e a nação do galo também, pé direito na bola! Gol! 2 pro galo! 0 pro Lacalheira, Luan! Veio meio mascado o chute, mas foi morrer no fundo da rede! É o Larondo, autorizado o Larondo! Pé direito na bola! Vitor! De novo ele! Não passa nada por São Vitor! Voou no canto certo mais uma vez! Gigante! Impressionante! Tô com você, Leonardo Silva, autorizado! Pé direito na bola! O Atlético Mineiro está classificado às oitavas de final da Copa Sul-Americana! 3x0 nas cobranças de pênaltis! São Vitor! 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 Três vezes Vitor! Vitor!